Vamos para os caras de cidade do Rio É? A 100 de pessoas para trazer-nos E a outra e eu Chegava a dança... Mostra aqui, vá para o Rio A 3, 1, 4 A camo, o bolo, não é vento? Os dentes tudo O que é? O que é? O que é? O que é? Aplausos Aplausos